Aqui é Feirão de Imóveis, que tem pra você toda linha de dormitórios, cozinhas, estofados e muito mais. São 5 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, mas tem Feirão de Imóveis também no bairro Aventureiro. Tem loja do Feirão de Imóveis no bairro Iririu, pertinho da Curva do Nereu. Tem loja do Feirão de Imóveis também no Paranaguamirim e tem a loja da 9 de março, bem no centro, com ofertas imbatíveis. Bom dia, Fernandes! Bom dia, isso aí, ofertas arrasadoras, só esta semana. Vem pra cá, vem conferir. Feirão de Imóveis, é o Feirão de Imóveis com fecha mês e as ofertas estão incríveis. Bruna, bom dia! Bom dia, Fábio, é isso mesmo. Você que procura qualidade e variedade preço baixo, você encontra aqui no Feirão de Imóveis Floresta. Hoje eu trouxe quatro opções de promoções pra vocês. Me fale da primeira. Sofá alugano, 2,20 de largura, encosto com fibra siliconada, várias opções de cores, por apenas R$ 1.899 à vista ou 10 parcelas de R$ 189,90 nos cartões, Fábio. Posso fazer também parcelado no crediário da loja? Exatamente. Suas compras a gente fazemos parceladas em até 24 vezes sem entrada e com o primeiro pagamento pra 60 dias. Me fale da segunda oferta. Conjunto de mesa talismã, seis cadeiras, assento em courino, por apenas R$ 699. Aqui é o fecha mês do Feirão de Imóveis e a terceira oferta é imbatível. Sapateira do Eto, ideal para bolsas e calçados com nicho externo de R$ 549,00 por R$ 399,00 à vista. E aqui dá pra parcelar no cartão, também no crediário da loja, pra fechar o pacote de ofertas desta semana, Bruna. Home Boss, 2,20 de largura, pra TV de até 60 polegadas, por apenas R$ 899,00. Aqui é Feirão de Imóveis, ofertas imbatíveis, porque é o fecha-mesa aqui, Fernandes. Isso aí, Feirão de Imóveis, nesta semana, ofertas arrasadoras, aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Não deixe de vir, hein? Vem pra cá, Feirão de Imóveis. Vem pro Feirão de Imóveis, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você! Vem pro Feirão de Imóveis. Vem pro Feirão de Imóveis.